E eu quero ler aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. E eu quero mostrar na palavra que o nosso bom Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou o universo, aquele que conhece as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome, o General dos Exércitos, aquele que é conhecido como o que nunca perdeu uma batalha sequer. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Quero mostrar que esse Deus que te fez ligar esse rádio agora, que te fez estar sintonizado para ouvir a sua palavra, esse Deus, porque nada acontece por acaso, esse Deus que te fez estar agora nesta live, Ele se importa com você, Ele tem ouvido o teu clamor, Ele tem visto as tuas lágrimas, Ele tem acompanhado o teu dilema, Ele percebe a dor no teu coração, Ele conhece todas as tuas preocupações, você está ouvindo? O Deus Todo-Poderoso, Ele conhece todos os teus medos, as tuas preocupações, e Ele se importa, Ele acompanha tudo, não se sinta esquecido, não se sinta abandonado. Deixa eu ler aqui uma palavra, uma palavra que eu gosto muito, de meditar nela, em alguns momentos da minha vida, em que eu sinto Deus um pouco distante, aqueles momentos em que a nossa fé se confunde com as nossas emoções, E sabe, você já se sentiu assim, parece que você não entende o que é fé, o que é emoção, e tudo se mistura, você está se sentindo sozinho, lutando uma guerra difícil de lutar, os inimigos são muitos, as forças são grandes, as forças externas, e quem sabe você se sente fraco, e se sente meio solitário, nessa luta, e parece que até Deus também te deixou sozinho lá, É normal algumas vezes, amado, amada, nós nos sentimos assim, porque somos seres humanos, somos frágeis, você é frágil, e algumas vezes somos tomados sim, pelas nossas emoções, pelo óbvio, pela razão, e a gente olha, para o exército grande, a gente olha para a multidão dos nossos inimigos, e a gente diz assim, é impossível vencer essa batalha, não, 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 eu não vou suportar, eu não vou resistir, e você olha para aquele campo de batalha, e parece que você está sozinho, e parece que você não tem um general, Deus, ele manda dizer a você nessa manhã, minha filha, reconheça, com os olhos da fé, eu sou o teu general nessa batalha, eu nunca te abandonaria, eu nunca te deixaria só, eu nunca te desprezaria nesta guerra, eu estou contemplando tudo, diz o Senhor, eu estou vendo, essa angústia oprimindo o teu coração, descarrega diante do teu general, todas as tuas dores, e continua lutando, porque esta guerra, ela vai ter fim, esta guerra, ela vai ter fim, toma posse desta palavra, Jesus está dizendo, eu sou o teu comandante, e essa guerra, ela vai terminar, e enquanto ela não termina, vai lutando, vai extraindo força da tua fraqueza, vai buscando todos os dias, renovo em Deus, você não vai soltar, estas armas que Deus te deu, você não vai abandonar esta batalha, porque o teu general, ele te garante a vitória, escuta, o teu general, ele está dizendo assim, na manhã do dia de hoje, aleluia, eu te garanto, vitória, 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 agora tem muita gente aqui, que está me ouvindo, ei, 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 muita gente que está me ouvindo, e que está lutando, mas não está conseguindo enxergar, que tem um general nessa batalha, que está dando ordens, que está direcionando, e tem muita gente que está escolhendo lutar sozinho, fazer do seu jeito, e tem muita gente também que está escolhendo já desistir, que está dizendo, não, eu acho que eu não fui chamado para essa batalha não, eu acho que eu estou aqui, eu estou aqui por um acaso, eu caí aqui de paraquedas, ei, não existe coincidência diante de Deus, não é obra do acaso, Deus te colocou aí neste campo de batalha, para você vencer mais, e mais, para você ser uma testemunha, lá na frente você vai testemunhar, você vai dizer assim, quase eu desisti, você vai dizer assim, quase eu desisti, mas Deus não me deixou desistir, a sua palavra me renovou, quase eu parei, quase, por pouco, quando eu não reconhecia que o Senhor estava me acompanhando, e teve dois discípulos, que depois da morte de Jesus, eles caminharam por um caminho, e eles não conseguiram entender Jesus caminhando do lado deles, eles conversavam com Jesus, e eles não conseguiram entender a companhia do Mestre, amado ou amada do Senhor, todas as vezes em que eu me sinto só, e eu medito nessa palavra, eu vejo Jesus dizendo, está vendo que eu não te deixo? Jesus está dizendo a você hoje, está vendo que eu não te deixo? Está vendo que eu não te desamparo? Quer acompanhar? Está lá em Lucas 24, naquele mesmo dia, a partir do versículo de número 13, naquele mesmo dia, dois seguidores de Jesus, estavam indo para um povoado, chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém, eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, escuta aí e prende aqui essa palavra, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, aí a Bíblia diz, mas, alguma coisa, esse alguma coisa aqui eu vou te mostrar o que é, alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem, então Jesus perguntou, olha Jesus caminhando, os dois discípulos andando e Jesus do lado, e eles não entendiam o que era Jesus, aí Jesus fez assim, o que é que vocês estão conversando aí, pelo caminho? Os dois discípulos pararam com um jeito triste, e um deles disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Aí Jesus faz, o que foi que aconteceu nesses últimos dias? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras, olha ele contando a história de Jesus para Jesus, sem saber que era Jesus, os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes, o entregaram para ser condenado a morte, e o crucificaram, e a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel, porém, já faz três dias que tudo isso aconteceu, algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, e elas voltaram dizendo que viram anjos, e que estes afirmaram que ele está vivo, alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus, então Jesus, agora Jesus diz, fala com eles, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Era preciso que o Messias sofresse, e assim recebesse de Deus toda a glória, e ali Jesus começa agora a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas, quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo, fique conosco, porque já é tarde, e a noite vem chegando, entrou Jesus e entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles, aí os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu, então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada, e nos explicava as escrituras sagradas, eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus, e os apóstolos diziam, de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão, então os dois contaram o que havia conhecido na estrada, e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão, escuta aqui essa palavra, amado, amada do Senhor, deixa eu chamar a tua atenção na manhã do dia de hoje, se você não entendeu aqui o que aconteceu nessa palavra, deixa eu resumir aqui para você, o que aconteceu aqui foi que Jesus já havia morrido, havia sido crucificado, e quem ainda não tinha o entendimento da palavra por completo, como esses dois discípulos assim, aqui que a Bíblia conta, eles haviam ficado muito desanimados, muito tristes, comentando sobre a morte de Jesus, e eles iam por esse caminho, o caminho para Emmaus, ou o caminho de Emmaus, como se refere a palavra de Deus, e aqui a palavra do Senhor me mostra algo muito claro, Jesus já havia dito, que ele cumpriria uma missão, que ele iria morrer, que ele ressuscitaria no terceiro dia, Jesus havia dito, e a palavra de Deus através dos profetas, também já previa a morte de Jesus, mas sabe o que acontece, amado, amada do Senhor, quando o homem, o homem natural, quando eu, quando você, não confiamos no que a Bíblia diz, não confiamos no que Deus, nos propósitos do Senhor, como nós deveríamos confiar e descansar, nós ficamos exatamente como esses dois discípulos, nós ficamos frustrados, insensíveis, tristes, desanimados, e se hoje você se encontra assim, desanimado na caminhada, cansado, triste, frustrado, eita, outro sentimento terrível, a frustração, a gente tinha uma expectativa, quem sabe você tinha uma expectativa de algo, você olhava lá para frente e dizia, vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser de acordo com o meu script, vai ser como eu planejei, como eu desenhei, como eu escrevi na minha agenda, e nada daquilo que você planejou aconteceu, e você está tomado hoje, por um sentimento de frustração, Deus tem uma palavra para você, você está concentrado na sua desilusão, o Senhor está dizendo essa manhã, você está concentrado na sua frustração, você está concentrado no problema, concentre-se na vontade do Senhor, de uma maneira bem simples e bem clara, Jesus está dizendo, olha para mim, olha para mim, tem um propósito, isso aqui fala de uma postura física mesmo, quando nós estamos desanimados, o que é que a gente faz? Fisicamente, a gente baixa a cabeça, não é assim? Como diz o nordestino aqui em Pernambuco, tem muita gente me ouvindo aqui, do sul, dos diversos estados, nosso Brasil até fora da nossa nação, a gente diz assim, quando a gente está triste, a gente fica xoxo, xoxo, fala de uma pessoa desanimada, de alguém que está para baixo, com a cabeça baixa, cansado, sem força, você está xoxo hoje? Esses dois discípulos estavam exatamente assim, olhando para baixo a Jesus, ele fala aos nossos corações, e ele diz, olha para cima, olha para mim, é por isso, amado, amada do Senhor, que quando nós nos entregamos a Cristo, e eu não falo apenas de levantar a mão, isso é importante sim, levantar a mão, mas eu não falo apenas de levantar a mão, e aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, eu estou falando de me entregar por completo, eu estou falando, de, mergulhar nessa palavra, quando nós mergulhamos nessa palavra, e quando a gente se apega a ela, a gente se agarra nessa palavra, a gente vive essa palavra, a gente dedica horas e horas do nosso dia a ela, e a Deus, nós somos taxados, rotulados de loucos, de fanáticos, e a Bíblia já disse, Clarissa, Maria, Lindinalva, Bernadette, João, Pedro, esse evangelho, quando você vive ele verdadeiramente, ele é, loucura para os que perecem, ou para as pessoas desse mundo, então algumas vezes na sua vida, sinta-se feliz ao ser rotulado, visto, chamado como louco, mas eu quero continuar sendo esta louca, que ama este evangelho, que acredita neste evangelho, que vive por este evangelho, e que morre por este evangelho, porque os loucos, os loucos por Jesus, os apaixonados por Jesus, os apaixonados pela escritura sagrada, estes vivem o evangelho, e conseguem se alegrar no meio da tribulação, conseguem vencer o desânimo, a tristeza, buscar força na fraqueza, se encher da graça e do conhecimento de Deus, para vencer as dificuldades, ah, como é bom estarmos ligados com Deus, é por isso minha amada, meu amado, que o diabo ele luta todo dia, para que você não ore, não é assim? você tem orado? é uma luta tremenda, para que você não ore, para que você não tenha contato com o céu, para que você não vá à igreja, para que você não medite nessa palavra que você está ouvindo agora, as distrações aparecem de um momento para o outro, o telefone toca o whatsapp, não para de chegar a mensagem, eita, quanta distração do inferno, para que você não mantenha contato com o céu, sabe porquê? porque o diabo ele quer te ver assim, xoxo, desanimado, de cabeça baixa, o diabo quer ver você assim, tomado por esse sentimento de desamparo, de solidão, de desesperança, tem muita gente que o inimigo das nossas almas, está olhando agora e está fazendo assim, batendo palma, alegre, eita, em nome de Jesus, não seja aplaudido pelo inferno, por conta da tua postura, se erga, se erga nessa manhã, pares de se concentrar na tua tristeza, nesse problema, e concentre-se no céu, e seja chamado de louco, seja chamado daquele que anda na contramão do mundo, seja chamado daquele que não aceita, que não se amolda, que não se junta, sim, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor Jesus, não, 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 não está tudo acabado, não, Jesus está caminhando ao teu lado, aleluia, os discípulos estavam caminhando aqui, não conheciam Jesus, andaram com Jesus três anos aqui, pelo menos foi o tempo, que Jesus esteve pregando, uma média aqui, eles viram Jesus ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, fazer os paralíticos andar, viram Jesus perdoar os pecados, viram Jesus pregar, os sermões maravilhosos, que nós temos registrados, na Sagrada Escritura, mas só que eles não reconheceram Jesus, quem sabe você é crente desde pequenininho, como eu digo às vezes, eu sou crente desde pequenininho, eu praticamente nasci na igreja, três anos de idade, pai, eu aceito a Jesus, e algumas vezes eu não reconheço Jesus, algumas vezes eu me sinto só, porque eu preciso conhecê-lo mais de perto, eu preciso de mais experiências com Deus, eu me deixo ser vencida pela minha incredulidade, eu conheço Jesus, só de ouvir falar, eu preciso conhecê-lo, de andar com ele, Jesus chega perto daqueles discípulos ali, começa a conversar, a Bíblia me conta, segura, só mais alguns minutos nós iremos orar, às vezes a gente atrasa, é assim mesmo, segura aí, segura que nós vamos falar com Deus, Deus está falando com você, e Ele está dizendo assim, reconheça, eu estou aqui, minha filha, eu estou aqui, sinta Jesus, sinta a presença de Deus aí, Ele está dizendo a você, minha filha, você não está sozinha, meu filho, você não está sozinho, eu estou aqui, eu estou ao teu lado, aí Jesus começa a explicar as passagens, dizer o que está acontecendo, ah, você não sou, isso aqui aconteceu, os discípulos começam a contar a Jesus, sobre Jesus, sem ver que era Jesus, sem entender que era Jesus estar com eles, você está compreendendo aí o que estava acontecendo, né? caminhando com Jesus, Jesus, estou aqui, sou eu, e os discípulos, ah, você não compreende o que aconteceu, a gente tinha uma esperança, agora a gente não tem mais, porque Ele morreu, aí Jesus começa a explicar, explicar, as sagradas escrituras, Ele diz assim, como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram, e Deus faz exatamente assim conosco algumas vezes, Ele diz assim, filho, você demora a entender as coisas, viu? Aleluia, vocês demoram a entender e a crer nas coisas, porque para Deus é algo tão simples, mas a gente complica tudo, por conta da nossa falta de fé, por conta da nossa falta de experiência com Deus, Deus está dizendo assim, olha, já estava tudo previsto, vocês achavam que eu ia viver aqui na terra para sempre? Os profetas não haviam dito, que eu viria, desceria a terra, morreria na cruz, ressuscitaria, aleluia, aleluia, amado, amada do Senhor Jesus, Jesus estava ali ao lado deles, conversando com eles, contando uma história para eles, mas tinha uma coisa, e o que eu acho lindo aqui nessa história, eles não reconheceram Jesus sim, não compreendiam, eram limitados, mas tinha um negócio lá dentro, que ardia, aleluia, tinha algo lá dentro deles, que estava queimando, era Jesus falando, aquela voz doce, aquela voz suave, aquela voz serena, e por mais que eles estivessem satisfeitos, por mais que fossem crédulos, por mais que não tivessem pleno conhecimento, das coisas espirituais, tinha algo ardendo, tinha algo queimando lá dentro, tinha algo, que quando ouvia a voz de Deus, ardia, 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 e eles dizem isso lá na palavra, eles dizem lá na frente, que quando Jesus desapareceu, após partir o pão, e agradecer, eles começam a conversar, e a dizer assim, não parecia que o nosso coração, queimava dentro do peito, quando eles falavam, quando ele falava, perdão, ele via, algo diferente, aquele discípulo, aqueles dois discípulos, viam algo diferente, ardento, lá no coração deles, você está sentindo o seu coração arder, aí com a palavra de Deus, você sente o seu coração arder, quando a palavra, ela é pregada, você sente o seu coração arder, quando, você lê a Bíblia, aquela palavra que te toca, aleluia, é a presença de Deus, é a presença de Deus, que dá esse renovo, toda manhã, todo dia, aleluia, quando Jesus, se despede daqueles homens, ele diz, não, Senhor, fica aqui, fica, porque já é tarde, sabe o que é isso? É sede, Jesus já estava dizendo, olha, eu já vou, tá? E eles diziam, não Jesus, não vai não, mesmo sem entender que era Jesus, é a sede do homem, pela presença do Deus vivo, é a sede do homem, pela companhia, a companhia, de Jesus, ela é, tremenda, ela é irresistível, você está aqui, não é à toa, não é à toa que eu estou aqui, nesta live, e tem 3.400 pessoas aqui, apenas no canal do Youtube, não é à toa que eu estou no rádio, e tem milhares de pessoas aqui, 10 vezes mais do que isso, me ouvindo, será que, eu, Clarissa Teste, por mim mesma, eu tenho alguma coisa para dar a vocês, eu não tenho nada, se eu chegasse aqui sem essa palavra, eu ia falar um monte de bobagem, e ninguém ia querer me escutar, eu, o pastor Técio, será que o pastor Técio, quando chega aqui, diante desse microfone, será que, se não fosse a palavra, se não fosse a presença, se não fosse o poder de Deus, alguém ia ficar ouvindo, os demais locutores, da Rádio Nova de Paz, e Mãe de Nalva, nosso irmão Daniel Salles, nosso pastor Regianildo, será que alguém, teria paciência, de ficar aqui ouvindo, duas horas de programação, se não fosse a pura, santa, e a presença de Deus, se não fosse o Senhor, será que eu, teria força suficiente, para fazer o seu coração, arder, não, é a presença, então sinta a presença de Deus, aí onde você está, o Senhor está falando com você, dizendo uma única coisa, Ele está dizendo assim, eu te acompanho, eu não te deixo, tem hora que você não sente, mas quando você não sente, eu estou do mesmo jeito, porque eu não sou, Deus de sentimentos, eu não me apego, aos sentimentos, eu não me apego, o que você sente, ao que você pensa, eu sou o que sou, diz o Senhor, eu sou o que sou, diz o Senhor, independente, do que você está sentindo, tem hora que eu sinto, que Deus está comigo, tem hora que eu sinto, que Deus não está, tem hora que eu me sinto, bem acompanhada, pela presença, tem hora que eu me sinto, sozinha, Deus está dizendo assim, independente, eu estou com você, eu estou, ao teu lado, aleluia, o coração arde, é sede, do Deus, vivo, é fome de Cristo, fome da palavra, aleluia, sinta o Senhor, caminhando com você, quantas vezes, no seu sofrimento, você se concentra, no problema, e não percebe, que Ele está com você, quantas vezes, você se esquece, das promessas, Ei, o Senhor está falando, não se esqueça, da promessa, não se esqueça, da promessa, Ele fez uma promessa, Ele diz que morreria, e ressuscitaria, os discípulos, estavam assombrados, porque não viam, mais Jesus, mas Jesus chega, e Ele diz, não se esqueça, da promessa, Jesus está dizendo, nessa manhã, não se esqueça, da promessa, eu te fiz uma promessa, e eu sou fiel, para cumprir, eu disse, que não te abandonaria, eu disse, que eu não te deixaria, eu disse, que eu não te desprezaria, eu disse, que te seguraria, pela tua mão direita, eu disse, que estaria contigo, não se esqueça, da promessa, eu disse, que você foi escolhido, eu disse, que você foi chamada, eu disse, eu disse, e eu sou fiel, para cumprir, a minha palavra, para... para...